Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Elvis e aqui é a Milele e esse é o Casal Reage, que é o quadro aí do canal ElvisTV89, mas também os vídeos que não vão para o ElvisTV89 vão para o canal Casal Reage, que é o nosso canal, se inscreve lá, deixa o like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal. Se você está inscrito aqui, além de deixar o like aqui, a gente comentar, que eu estou com a meta aí de chegar aos 10 mil inscritos nesse canal, vamos embora para o outro, que é o canal que está aí no comecinho, então deixa o like, comenta, curte, compartilha e é isso aí, e hoje a gente vai reagir, pô, eu esqueci o nome do vídeo, tu acredita? Ponte, 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 estou lascado. Isso aqui é lá da academia. Ah tá, os momentos mais engraçados da academia, do mundo bizarro, traço e júnior. Esse aí eu não conheço não, não conheço o mundo bizarro. O mundo bizarro, qual? Ah, tudo lá, o mundo bizarro. Ah, sim. Não, esse canal aqui eu conheço, ele é bom, pô, ele é bom. Vamos ver. Vamos embora lá. Bora. Entre poses estranhas, exercícios desafiadores e tentativas de manter o equilíbrio, as academias proporcionam não só o ambiente de queima de caloria, como proporcionam também momentos de constrangimentos. Então prepare-se para se divertir com algumas dessas situações cômicas que só quem frequenta ou está pensando em frequentar uma academia pode imaginar. Qual novato que nunca se deparou com um aparelho e se perguntou? Isso aí eu não sei se é meio assim, né? Como raios eu uso isso. Você olha para todos os lados em busca de alguém para copiar, mas não encontra nada além de olhares julgadores de outros frequentadores. Então você decide improvisar. E aí que mora o problema. E aí que é ele acabando com as costas dele. Essa daí que eu tô treinando... Tô treinando o quê? A cabeça? Essa daí que eu tô treinando pra voar. Não, isso daí eu já vi. Não, esse daqui é normal. Só que é o contrário. Regaça a coluna. É o contrário esse daí. Não, mas tem gente que treina assim, só que a perna tinha que vir aqui, tá vendo? É. Aí faz, mas mesmo assim regaça a coluna esse exercício. É. Isso é o que acontece quando você tenta impressionar a gata... Meu Deus. Faz um grilo. Na academia, mas acaba exagerando. Faz um grilo ele, olha lá. Pior que o cara nem faz, acho que o cara fez pra tirar onda. Zoando, zoando. Só pode. Ele sabe como que usa isso. Né, é elíptico. É o quê? É elíptico. Né, é o quê? Elíptico é aquele que ele tá fazendo. Ah, tá, é. Que isso, gente? Nossa, assim... Gente, isso daí morre. Isso daí mata. Se alguém dá um tapa nele assim, olha, e a cabeça dele for pra outro lugar. A esteira é o aparelho que pode te ajudar ou te humilhar. Nossa, eu sempre morri de medo de acontecer isso comigo na academia. Olha, agora eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu acho que eu te contei. A primeira vez que eu fui na academia. Eu tinha uns 17, 18 anos. Aí eu fui pra academia lá no interior, lá. Não tinha uma... Não lembro o nome. Lá na cidade que morava no marido. Enfim, aí eu fui fazer esteira e tal. Só que o cara, em vez de me ensinar como que para, como aumenta a velocidade, só me mostrou como aumenta a velocidade. Aí eu aumentei a velocidade, eu fui, eu fui, eu fui, mas chegou uma hora que a perna cansou, afinal, eu não tava acostumado. Aí deu aquela travada assim na esteira, eu fui pra trás, bati na parede, ainda bem que tinha uma parede. Não quebrou a parede, não? Olha o tamanho. Não, não quebrou a parede, mas quebrou o negócio, a tomada da esteira, ainda bem. Graças a Deus. Porque logo em seguida eu caí em cima da esteira, então... Afinal, todo mundo olhando. Ah, tinha algumas pessoas lá, mas o que mais me matou de vergonha foi as pessoas da rua me olhando. Não foi da academia, porque a academia, a esteira ficava bem de frente pra rua, o que eu achava errado, depois eu mudei de academia, porque pra quem tá com vergonha de ficar treinando, um bagulho logo à frente da rua. É, no começo, né? Então, aí na outra que eu comecei a fazer, já era um ensalino lá em cima, onde ficava as esteiras. Depois ficou sem cortão. Mostra. 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 Vamos lá. Mas acontece umas coisas dessas. É tipo isso aí, né? E nunca se estrambelhou. Isso aí não aconteceu, não. Só de uma porra. Tá arrancando as carças. Tira. Misericórdia. Tem uma coceira aqui que tirou a roupa da mulher. Tem uma academia que atira a primeira pedra. Que isso? Karma? Eita. Eita. Suadinha, hein? O gato. Coitado do gato, meu. Não faz isso com o gato. O gato falou, o que que eu fiz da vida? E isso aqui? O que que é isso aqui? Eu vou fazer isso contigo. Vamos ver. Tá treinando o sexo oral. Pô. Vamos aí. Não é assim. É dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. Tá treinando dupla honra, tá? Tá bom. Vou ter que cortar. Porque o YouTube achava que vocês vão... Eita, eita, eita. Ah, não falei que era dupla honra? Aquele jeito tá treinando. Tá errado. Não, tá errado. Eita. Você viu? Tá bom. Tá errado, sabe por quê? Ele não tem que ficar jogando o corpo pra frente e pra trás. Ele tem que ficar na postura e puxar. Ele tá remando. Agora ele ficar jogando o corpo pra frente e pra trás, tá errado. Não é assim que malha. Como que é? Que treinando isso aí. Jogando pra frente. Mas como que é que faz? Parado. Igual ele tava. Na posição parada e puxar. Você não joga a cabeça pra frente e pra trás. Machucar a poluna. Machucar. Gente, o que que é aquilo? Caiu? Em cima do cara? Não gostei da profissão não. Vou voltar. Volta, né? Cadê? Não tem nada. Vai acontecer ainda. Ele pegou, tirou. Ah. Quebrou o espelho. Não, mas pelo menos, tipo assim. Não quebrou ele, né? Não caiu em ninguém, né? Não machucou em ninguém. É, mas dá um prejuízo aí pra academia. Se não cego aí. Ah, mas acontece também. Mas o cara tem que prestar atenção, né? Não tira um lado do peso e o outro vai cair. É. Ir até o limite da força tem seus riscos. Nossa. Eita, infartou. Eita. O que que você não passou com esse rapaz? Passou mal. Mas ainda infartou ou não, eu acho. Deu mal estar. Deu espasmo, né? Eita, eita. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ah, ó. Esse exercício é um exercício que eu não gostava de fazer na academia. Pô, coisa em cima do meu útero. Não gosto disso aí, não. Isso dá esses... Na pelvis, né? É, mas ele é pra grúteo esse exercício. Meu, nada a ver esses exercícios que dói muito. Só que você pode substituir por outros. Tipo, você pode... Tipo, olha o tanto de peso que ela tá colocando. Olha, ela não tem tanta força assim. Não, às vezes ela tem, mas às vezes tá numa série que ela já fez um monte, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Tem como substituir... Medo disso. Fazer o... Não, fazer o mesmo movimento, só que em vez de pôr tudo isso de peso, você segura só um bolachão de 10 quilos. Bolachão. É, bolachão, aquela anilha. Bolachão. Bolachão. De 10 quilos, de 15 quilos e faz o mesmo movimento. Ai, meu Deus. Aí ainda tá de boa que é uma máquina. E agora? Não é igual, tá vendo? Não é livre. Se fosse livre só a barreira pior. É uma máquina. Porque se fosse livre, você tava em cima dela forçando. Ali não tá forçando. Porque tem o parado da máquina, né? E o cara nem tio, eu sou esse cara aí, ó. Uma academia. Eu sou. É mesmo? Eu sou, sabe por quê? Porque, tipo assim, às vezes tu vai ajudar na maior boa vontade. Aí tem meu namorado e acha ruim. Às vezes a namorada acha ruim, às vezes a própria menina tem umas que leva a mal, né? Que acha que tu tá dando em cima. Então eu já me reparo. Ai, desculpa, é um mosquito. Lógico que se pedir ajuda, eu vou ajudar, mas eu ficar prestando atenção, eu não vou, né? Eita, 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 eita. É. Esse era meu medo, ó. Esse aí, ó. A cadeirinha, quer ver? Vai acontecer merda. Como que faz pra tirar, quer ver? Ah, tem que ir puxando. Não. Ah, não foi não. Você quer cair, não. Aí, aqui, ó, que eu tô te falando, ó. O mesmo exercício lá que ele fez na máquina, de belga. Ah, o outro é magrinho. Tá vendo? Deixa eu dar pausa aqui, senão, quando tá rolando o vídeo junto e falando, não sai o que nós tá falando direito, sabia? Não. É, por isso que eu tô pausando. Então, aí, esse daí é o mesmo que fez lá na máquina, só que fazer... Eu fiz na barra, né? Só que tem... Esse aqui ainda tá seguro, porque tá no chão. Aí, tem uns que você apoia metade do corpo no chão e outra metade no banco. Aí, você fica erguendo. É perigoso pra caramba se tu fizer errado. Toda academia tem aqueles que fazem exercício de sal. E aí, eu sou essa daí, ó. Isso é um fio, amor. Eu sou essa daí, que não pega peso nenhum. Não, mas aí, amor... Beleza, tu não pega peso nenhum, beleza. Mas ela tá falando totalmente errado. Tá. Ela tá pulando, passando uma carereca. Não, tu não faz assim. Quando tu fazia, tu não fazia assim. Tu fazia direito. Direito assim, tu errava... É como eu me via na minha cabeça. Não, mas tu não fazia assim, não. Tu fazia o braço, só que... Você tinha que fazer na... Tinha que, às vezes, me falar pra tu, não. Na postura e tal, mas... Como que faz? Você não ficava pulando. Você fazia o braço. Ai, meu Deus. Coitada. Nossa, tá fazendo com a dor de peso, hein? Outra coisa que toda academia tem é a pessoa folgada. Nossa, sei como tem, né, cara? Os caras largam o peso, é tudo jogado pra todo lugar. É. Sacanagem, cara, eu acho. Nossa. Nossa, que folgado. Isso aí foi pior do que eu pensei. Ele fez igual tu um dia na academia, roubando todos os pesos pessoal. Não, mas... Não, não, pera aí. Eu peguei os pesos da onde tava ali. E a raiva os caras olhando pra ele assim. Tipo, tu não vai usar tudo isso de peso. E ele pegando o peso de todo mundo. Não, mas eu não peguei de todo mundo. Eu peguei peso lá na onde fica os pesos mesmo. E dos aparelhos vazios. Aqui ele pegou a dar pra você que tava treinando. É, isso aí foi errado. Os caras tudo assim pra ele. Não, ele não vai conseguir. Todo mundo parou pra ver ele fazendo exercício. Eu nem vi. Todo mundo parou pra assistir e vem fazendo. É, eu que... E tu fez várias séries. Os 400 quilos, né, no leg. Mas... O que mais? Não, acho que o aquarelho daqui de aqui tá de só 400. Mas lá no interior tu fazia 600. Lá no interior era 600 quilos no leg press. Com a perna. E tem a perna bem forte. Hoje eu não sei se eu aguento fazer isso. Porque eu tô bastante tempo sem fazer leg. Deve ter um ano, mais ou menos. Porque eu tô treinando em casa. Mas... Tô treinando perna e tal. Mas só não faço leg. Meu, eu tava umas bolachas na cara. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueça... Olha o outro quase morreu. Fora que ele poderia ter machucado o coleguinha, pô. De deixar o like pra apoiar o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito. Um grande abraço a todos. Muito bizarro, Júnior. Júnior, J-R. Deixa o like lá pra ele. Vê o vídeo lá. Fala que a gente que indicou, entendeu? Faz a nossa vida lá. Mas só de você ir lá, comentar, curtir. Porque a gente fez o react aí do vídeo dele. Muito bom, gostei do vídeo. Muito legal. E eu vejo direto o vídeo no canal dele. Acho muito bacana. Vou lá me inscrever porque eu não sou inscrito. É isso aí. É isso aí, gente. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.